Bom dia a todos. Estamos iniciando esse segundo painel do dia. E agora nós teremos a oportunidade de debater o direito sancionador e as agências reguladoras. Este painel contará com a ilustre presença dos professores Flávio Henrique Zunes Pereira, Edilson Pereira Nobre Jr. e Vladimir Rocha França. E agradeço ao professor Fábio Medina Osório, amigo de tantos e tantos anos, pelo convite para ocupar essa mediação. Muito simpático, uma excelência. Lembrar do amigo aqui que lhe derrota muito carinho e admiração. O seminário é uma promoção do Instituto Internacional de Estudos de Direitos de Estado e em parceria com a Escola Superior da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura e da Sociedade Brasileira de Direito Público. Eu destaco, inicialmente, além de reiterar o honroso convite, a importância e a relevância da temática que será exposta por três de nossos melhores juristas no direito público brasileiro. porque, certamente, assuntos relacionados à própria competência das agências reguladoras no conflito entre legalidade e deslegalização, os limites de sua atuação, a necessidade da observância devido ao processo legal, notadamente a motivação das decisões e, sem dúvida, o impacto das inovações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro são temas que orbitam e incidem sobre a temática posta neste painel. também não me furto a registrar da necessidade de avanços a bem da resolutividade no caminho de uma consensualidade para o exercício do direito sancionador, sem ocultar a mais rica e profícua centralização dos debates que surgem do tema a respeito da própria dimensão da legalidade, à vista do núcleo duro do princípio da reserva de lei e saber como isto é tratado a partir do exercício do direito sancionador pelas agências, notadamente com infrações, com tipificações mais ou menos abertas e previsão de um catálogo de sanções, destacando a intensa necessidade, por fim, de que as agências reguladoras, que em sua maior parte cuidam das necessidades coletivas mais essenciais, possam, então, perseguir com correção e de acordo com o ordenamento jurídico inteiro a sua finalidade. Feito essas considerações, eu, então, eu consigo, eu vou transferir a palavra ao professor Flávio Henrique Unes Pereira, mas antes peço vênia para ler o seu currículo, que tenho certeza que é apenas uma dimensão reduzida, um extrato. Mas o professor Flávio é doutor e mestre em direito administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Seccional, desculpem, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é advogado, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Administrativo do Instituto Brasiliense de Direito Público e do mestrado profissional do IDP. Com a palavra o professor Flávio Unes pelo prazo já acertado. Tenham um bom dia. Bom dia a todos, estimado Wallace, professor Zedilson, Vladimir e o estimado amigo professor Fábio Medinozora, a quem agradeço penhoradamente o convite para estar aqui. É um evento extremamente gabaritado, professores de altíssima qualificação, eu me sinto realmente muito visongeado de estar aqui. Bom, eu até já antecipo as minhas excusas em função de uma audiência às 13 horas, e se eventualmente eu tiver que sair um pouquinho antes de terminar, peço excusas aos colegas aí que falarão após a minha participação. Bom, entre os temas ligados ao direito sancionador e agências reguladoras, me ocorreu, me lembrei, logo como preparava essa palestra, da ação direta de inconstitucionalidade número 4874 do Supremo Tribunal Federal da relatoria da ministra Rosa Weber. Lá se discutia sobre a legalidade, a constitucionalidade de uma resolução da Anvisa a propósito da proibição de exportação, importação, enfim, de substâncias ligadas ao tabaco que pudessem causar, atrair um aroma, um gosto diferente e um atrativo a mais para o cigarro, e, portanto, se questionava se esse estímulo, vamos dizer assim, a esse hábito, a esse vício, pudesse ser estimulado por uma, ou não pudesse ser estimulado por uma, por uma agência reguladora, não é? A Anvisa entendeu que era possível, sim, vedar esse tipo de uso desse tipo de medicamento, de produtos, e a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal a propósito de que seria ou não dentro da competência da Anvisa se ela estaria cobertada à luz do princípio da legalidade, à luz do princípio da proporcionalidade, à luz do princípio da livre iniciativa, entre outros princípios constitucionais. Poderia ou não chegar-se a essa vedação da forma como foi feita? E aí, nesse precedente, a ministra Rosa tocou num ponto e ela foi vencedora, no precedente dos Estados Unidos, a aplicação da doutrina, da deferência administrativa, no caso Chevron. E exatamente nesse ponto que eu achei interessante abordar a minha fala. Ou seja, como é que anda e quais seriam as questões mais palpitantes a propósito dessa doutrina que prega a deferência administrativa, isto é, se no controle judicial, se no controle judicial das decisões das agências reguladoras, se o judiciário deveria predispor-se a acolher ou a reconhecer como legítima a decisão da autarquia, da agência reguladora, tendo em vista a sua expertise técnica. E esse é um dilema tão interessante que passa pela questão do mérito administrativo, do controle do mérito administrativo, aquilo focado na questão das agências reguladoras, mas que se a gente olhar para trás num passado não muito remoto, entendia-se que os limites do poder discricionário e do mérito administrativo seriam indispensáveis para a função administrativa e, portanto, não caberia realmente uma sindicabilidade desse juízo de conveniência e oportunidade. Com a constitucionalização do direito administrativo, vamos assim dizer, e o reconhecimento do caráter teontológico dos princípios constitucionais, passou-se a ver um controle maior sobre parâmetros da eficiência, da economicidade, da moralidade, enfim, de uma série de princípios constitucionais que alargaram esse controle jurisdicional sobre aquilo que se entendia do mérito administrativo ou da competência discricionária da administração pública, mas, ao mesmo tempo em que isso avançou sob críticas, inclusive de um certo ativismo judicial, nós, então, passamos a voltar os olhos para, então, uma teoria, uma ideia de que, peraí, será que essa ideia do que seria o mais condizente com os valores constitucionais, com os princípios constitucionais, autorizaria mesmo essa extensão do controle jurisdicional da forma como vem ocorrendo? Ou não? Deveria haver uma certa parcimônia, um certo cuidado maior e reconhecer que aquela autarquia, aquela entidade foi criada exatamente em função de uma condição técnica que o judiciário não disporia, ainda que se diga que possa haver o perito judicial, mas que ainda assim não teria toda a capacidade de compreender o problema no seu contexto relativamente à implementação de políticas públicas, tal como uma agência reguladora teria. e esse teste de Chevron é um teste dessa deferência administrativa passaria por duas indagações. A primeira delas é o que se preconiza nos artigos e nos precedentes que falam sobre essa teoria de que a primeira coisa que o judiciário deveria se ater para saber até onde que ele pode ir na revisão das decisões das agências reguladoras é se o texto legal embasador dessa competência dessas atribuições autorizador dessas competências das agências reguladoras ele seria ambíguo ou não porque se fosse se é um texto normativo se é uma lei que não é carregada com tanta indeterminação com tanta fluidez então o judiciário pode sim fazer prevalecer aquilo que se extrai diretamente desse texto legal vamos dizer não ambíguo mas certeiro bom agora se esse texto for um texto ambíguo se a lei for ambígua dê margem a muitas interpretações utilizando-se de conceitos fluidos nós então deveríamos passar por uma segunda testagem para saber até que onde o judiciário poderia ir o judiciário deveria fazer a seguinte negação é razoável ou admissível aquela interpretação apresentada pela agência reguladora e se sim ainda que o judiciário entenda que a melhor solução seria outra ele vai então se curvar aquela decisão da agência reguladora terem visto o princípio da deferência considerando a sua expertise técnica então a ideia do princípio da deferência passaria por essas duas indagações ambiguidade ou não do texto legal ou se ele é razoável ou admissível e é interessante que ser razoável é um termo bem ambíguo e bem determinado o que é razoabilidade o que é proporcionalidade o que é interesse público enfim todos esses conceitos fluidos muito utilizados pelos administrativistas e pelas normas legais mas que muitas vezes as pessoas se esquecem que elas em si já atraem uma fluidez enorme então utilizá-las como parâmetro não é algo muito fácil de se alcançar mas tentando compreender e fazendo um esforço para se reconhecer como útil essa teoria até porque foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal nesse precedente que me referi eu fui até a Líndib a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro com as recentes alterações que ocorreram em seu texto com acréscimo de importantes positivos me lembrei lá do artigo 22 o artigo 22 da Líndib que diz que na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados como também no seu parágrafo primeiro em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado a ação do agente esse dispositivo me parece que dialoga muito ou pode dar uma clarear um pouco a noção do que seria essa teoria da deferência aplicar às agências reguladoras porque o artigo 22 exige da Lindeby que haja uma consideração do contexto da época em que a decisão foi proferida porque é óbvio que se nós estamos diante de decisões que passam por um viés técnico é muito possível que nós tenhamos mais de um encaminhamento tecnicamente sustentável para se adotar determinado ato normativo um regulamento num sentido ou no outro é possível que haja fundamentação técnica suficiente para se ir por um caminho ou por outro caminho e exatamente por não se poder num determinado contexto em que há uma demanda pela implementação de políticas públicas e pelo contexto em que aqueles agentes das autarquias por exemplo estão inseridos eles definirem qual é o melhor caminho eles podem valer-se daquilo que a gente chama de uma discricionariedade técnica portanto se o judiciário for instado a revisar essa decisão administrativa esse ato regulamentar necessariamente a partir dessa teoria e considerando o artigo 22 parágrafo 1º da lei de introdução às normas do jeito brasileiro o contexto e as dificuldades em um determinado momento deverão ser consideradas por exemplo nós vivemos num momento de pandemia num momento em que há uma urgência por avaliações por parte de autarquias agências reguladoras se daqui a 10 anos nós olharmos para trás e formos fazer algum controle sobre alguma dessas decisões poderá parecer muito simples é a visão do engenheiro de obra pronta mas isso aqui foi errado deveria ter ido por ali seria melhor aqui não é não seria mais admissível à luz desse artigo da Linde e a partir dessa teoria da deferência possível se invalidar essa decisão a partir de um argumento de que à luz do princípio tal da eficiência da legalidade numa perspectiva é nula aquela decisão porque outra seria melhor então me parece que há sim uma algo muito importante positivo que essa teoria e aí interpretada junto com o artigo 22 da Linde possa contribuir nesse difícil tema do que até onde o judiciário pode ir e vejam senhores que essa testagem que eu falei de que no primeiro momento deveria saber se o texto legal é ambíguo e depois se é razoável ou admissível foi expressa aqui na decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte vou ler aqui a doutrina de deferência administrativa conhecida como Chevron porque sistematizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos orienta que uma vez claramente definidos na lei de regência as políticas a serem perseguidas os objetivos a serem implementados e os objetos específicos de tutela ainda que ausente pronunciamento direto preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar não cabe ao judiciário no exercício do controle jurisdicional da exegédia conferida por uma agência ou seu próprio estatuto legal simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei sendo a lei ambígua com relação a questão específica a questão a ser decidida pela corte é se ao acomodar interesses contrapostos a solução a que chegou a agência foi devidamente fundamentada e se tem lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição esse é o ponto fecho aspas portanto o primeiro passo que é saber se há uma ambiguidade no texto normativo me parece aí toda a vida vênia muito precário eu acho se eu pegar o código penal que preconiza o princípio da tipicidade entre tantos outros princípios legais e constitucionais nós verificaremos vários conceitos fluidos a própria noção de culpa de dolo porque isso é linguagem e a linguagem ela é necessariamente fluida a linguagem ela não consegue aprender todas as nuances que o caso concreto e que as circunstâncias da vida vão se apresentar então pressupor ou pretender que na interpretação de alguma política pública realizada por um regulamento por parte de uma autarquia e que ela necessariamente interpretou uma norma de competência com padrões de forma a partir de noções fluidas do texto legal então é difícil imaginar quando seria certeiro quando seria preciso isso de modo que o judiciário pudesse dizer não o caminho é esse porque a lei é clara interpretar o direito sabe que é muito mais complexo que isso normas como aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade que afastam realmente grandes discussões sobre a sua aplicação do caso concreto não é a regra a regra é muito mais complexa ainda mais no âmbito de setores específicos técnicos e tão complexos como são aqueles versados pelas agências reguladoras então o que me parece fundamental não é nem tanto saber da ambiguidade ou não do texto é saber se o contexto fático apresentado pela autarquia pela agência reguladora sustenta aquela interpretação da norma à luz daquele conceito portanto a motivação se ela era importante ela se tornou um bilhão de vezes mais importante do que qualquer outra coisa para os meus alunos eu costumo dizer o seguinte se eu tivesse que falar uma palavra só para resumir o direito administrativo aquilo que é importante no direito administrativo eu diria motivação porque motivação está diretamente ligada ao paradigma do Estado democrático de direito porque é só por meio da motivação que os afetados que os cidadãos podem ter noção do que está ocorrendo e exercer seu controle ou participar então a motivação é aquilo que pode fazer valer o artigo 22 da Linde quando preconiza que contextos dificuldades reais a premência das políticas públicas devem ser consideradas ora eu só vou conseguir avaliar isso no momento de controle a posteriori como ocorre no controle judicial por exemplo se houver uma devida motivação por parte da autarquia e nesse ponto a lei das agências reguladoras prestigiou muitíssimo o aspecto da motivação não é nós temos lá por exemplo eu me refiro aqui a lei 13.848 de 2019 que trata das agências reguladoras quando fala do processo decisório das agências reguladoras está lá o artigo 4º 5º 6º a sustentar que as atividades das agências reguladoras seja na elaboração de atos normativos ou não deve ter adequação entre meios e fins vedada a imposição de obrigações e restrições e sanções em medidas superiores às necessárias ao interesse público diz que deverá indicar os pressupostos de fato de direito que determina suas decisões inclusive a respeito da edição ou não de atos normativos fala lá da realização da análise de impacto regulatório que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo impõe que esse relatório deve ser compartilhado com a sociedade coloca de forma muito clara que se deve adotar a consulta pública quando previamente a tomada de uma decisão do conselho diretor relativamente a atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos fala que deve ser considerada todos aqueles argumentos aduzidos nessa consulta pública não basta simplesmente ouvir e não considerar e considerar de modo motivado isso está aqui nesses dispositivos vários dessa lei dialogando perfeitamente com a Lindby a Lindby também já no artigo 20 por exemplo ela já começa dizendo o seguinte nas esferas administrativa controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que se considerar as consequências práticas da decisão a motivação demonstrar a necessidade é adequação da medida logo houve muita crítica em relação a esse dispositivo dizendo olha estão aí achando que o judiciário seria um adivinho o juiz deveria sair atrás das coisas para poder então avaliar quais são as consequências práticas para avaliar quais seriam as alternativas para ele poder decidir nenhum momento a Lindby evidentemente preconiza que essa motivação tenha que se dar à luz de elementos fora dos autos evidente que não mas ela impõe que aquela autoridade que tem uma competência tem a responsabilidade hoje é muito comum as pessoas defenderem a autoridade mas muitas vezes querem a autoridade sem a responsabilidade um dos ônus de se ter competência e autoridade para decidir é a argumentação é a demonstração de que aquele caminho atendeu aqueles parâmetros fáticos que levam aquela conclusão aquela decisão não é portanto eu acho que a interpretação da lei das agências reguladoras da Lindby e considerando esse esse precedente do Supremo nós podemos chegar a um a um bom momento de aclarear um pouco até onde o judiciário pode ir mas é uma situação que muito embora em tese pareça a ter algum encaminhamento eu me deparei com um estudo feito pela FGV capitaneado lá pela professora Juliana Palma Floriano entre outros e tem um artigo que eles apresentam exatamente na revista Direito Administrativo de 2019 de título reputação institucional e o controle das agências reguladoras pelo TCU porque o TCU apresentou uma série de relatórios demonstrando as deficiências das agências reguladoras aquilo que há de falha aqui e acolá e isso me chamou muita atenção porque foram muitas as observações feitas e me parece que há também um déficit daquilo que a gente imagina de grande expertise grande eficiência em todas as agências reguladoras muitas vezes nós temos internamente um sistema burocrático e deficiente de motivação que complica muito o cenário então eu acho que nós temos que ao mesmo tempo que reconhecer uma deferência às decisões administrativas saber sobre a institucionalidade a capacidade e a eficiência dessas entidades dessas agências em poder ter tamanha responsabilidade então eu acho que tem que ter um trabalho de fortalecimento das agências reguladoras ao mesmo tempo que se reconheça essa essa deferência relativamente às suas decisões não é? eu costumo dizer que os 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 operadores do direito vamos assim dizer adoram criar um método ou que nos salve do problema né? que apresente um conceito apresente uma fórmula que possa nos resolver né? de algumas dos momentos críticos e eu acho muito complicado imaginar que em tese a gente conseguiria dar conta de uma complexidade dessa acerca do controle institucional dos atos das agências reguladoras a partir de simplesmente teorias e construções teóricas eu sigo muito a linha do professor Klaus Ginter que fala da teoria da adequabilidade normativa em que ele coloca que o juízo a interpretação do direito envolve dois momentos e dois momentos que necessariamente andam juntos o primeiro momento que é de validação das normas que é de criação das normas em que o legislador ou o administrador público na sua competência regulamentar ele considera uma situação ordinária uma situação comum imagina um problema e aponta uma solução na norma e passa por um juízo de validade na discussão seja no parlamento seja na construção do ato regulamentar se aquilo per si abstratamente violaria alguma norma constitucional algum princípio e passando por esse primeiro momento de validação da norma se estiver ok vamos para o segundo momento que é o momento de aplicação da norma e esse momento de aplicação da norma já não discute mais a validade da norma se discute qual é a norma adequada para o caso concreto e o que vai dizer qual é a norma adequada para o caso concreto necessariamente é a circunstância fática a culpabilidade no caso da imposição de sanções uma série de detalhamentos e referências técnicas e motivação que vai poder dizer não aqui a decisão adequada é essa mas Flávio então essa seria a decisão única para o caso concreto é isso que você está defendendo não necessariamente a única como eu disse especialmente no âmbito da discricionalidade técnica em que por ato regulamentar que é um ato abstrato é uma norma com a sua generalidade de abstração ela também é dirigida para o futuro não é relativamente a um ato pretérito é diferente por exemplo quando você impõe uma sanção por um fato que ocorreu aí eu olho para trás vejo os elementos do devido processo para chegar então a decisão correta é esta e não aquela o fato de haver uma dificuldade uma complexidade não autoriza uma competência discricionária em matéria sancionadora por óbvio não não é por óbvio superior tribunal de justiça em matéria disciplinar por exemplo insiste em dizer que haveria uma competência discricionária na imposição de sanções disciplinares o que faz arrepiar o cabelo a meu juízo de qualquer pessoa que tem a mínima noção de direito de um administrativo sancionador com todas as vênias coloca-se como excepcional o controle da proporcionalidade mas como regra a discricionariedade em matéria de imposição de sanções não é possível isso tendem em vista princípios como da culpabilidade o próprio professor Fabio Dinosório faz uma belíssima interpretação do artigo 37 parágrafo 6 para dizer olha se em matéria patrimonial existe esse culpidó em ração de regresso o que dirá é uma matéria que impõe sanções que afetam diretamente a dignidade da pessoa como são as sanções disciplinares então quando eu estiver olhando para trás impondo sanções eu posso sim argumentar e faço isso com muita tranquilidade de que a decisão é a decisão única e portanto o judiciário pode dizer qual é ela qual é a razoável no sentido de entender esta aqui é a única possível portanto anulo ou não caso essa seja inválida tendo em vista a unicidade de jurisdição e a perspectiva da violação do direito de ser a última palavra do judiciário agora para atos de prognose nós é diferente não é possível às vezes imaginar que uma única decisão correta já per si deveria ser descoberta pelo agente regulador e aí entra o espaço da discricionalidade técnica e aí é o contexto na perspectiva do discurso de aplicação das normas que deve vigorar no momento de controle dos atos administrativos das agências reguladoras é um tema muito instigante eu não quero me alongar até porque quero ouvir os colegas mas é mais ou menos em torno dessa complexidade propósito da teoria da deferência à luz da líndipe que eu queria travar essa conversa com os senhores muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite Obrigado professor Flávio o senhor com uma sagacidade ímpar e com uma clareza destacável abordou com proficiência a temática proposta e a qual eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e ouvi-lo em seguida eu vou passar a palavra ao excelentíssimo senhor professor Edilson Pereira Nobre Júnior e que possui graduação é graduado em direito pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte em 1986 mestre em 1999 e doutor em direito pela Universidade Federal do Estado de Pernambuco e atualmente é professor associado dessa universidade e desembargador federal desembargador federal do Tribunal Regional Federal da quinta região da qual é presidente parabéns para o BN 2021 2023 e é com muita alegria que podemos ouvi-lo nesta já começou a tarde nesta tarde então professor Edilson é um prazer e por favor a palavra está com a vossa excelência inicialmente eu gostaria de cumprimentar o professor Wallace Martins que inclusive esta mesa e o professor Fábio Medina Osório a quem parabenizo pela idealização deste seminário bem como agradeço o gentil convite e também onde procurou comparar a doutrina norte-americana da deferência do caso Chevron com os postulados da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro no que concerne as recentes normas de direito público gostaria também imensamente de saudar o professor Vladimir da Rocha França e dizer da alegria e satisfação que tenho em integrar esta esta mesa com sua excelência e gostaria também de saudar a assistência a todas e todos aqui para a gente virtualmente estão aqui neste seminário A regulação é uma manifestação da atividade estatal que se mostra contemporânea ao próprio exercício do poder legal de uma forma sistematizada somente emergiu com um estado de direito do qual da mesma forma resultou o nascimento do direito administrativo como rama autônomo sendo um aspecto vivo do direito administrativo é típico que oscila com o passar do tempo pode ser mais intensa ou não conforme a mudança do perfil do estado sofrendo assim influxo do direito constitucional no presente duas singularidades estão amostras amostras a primeira delas é a de que por força da vida a virtude do momento se direciona a regulação dita independente a qual se propõe como se fosse possível a moda do toque de prestidigitação ofertar neutralidade política à regulação e simultaneamente legar-lhe um viés técnico daí surgiram os entes reguladores independentes em segundo lugar é que diante da complexidade das relações sociais a regulação a cargo dos referidos entes elas acumulam inúmeros relevantes funções o professor Gaspar Ortiz fala de funções arbitrárias funções executivas funções de autorização funções operativas funções de elaboração normativa e aí eu destaco tanto a função operativa porque ela envolve a fiscalização e a aplicação de sanções como a função normativa dessas agências então a assunção dessa tarefa pelos entes reguladores e esses entes reguladores tem duas características eles são destacados do governo e são estão libertos de uma maior fiscalização parlamentar ela vem ensejando preocupações eu aqui relato que o professor Paulo Alteiro mora fazendo sob a ótica de um autoridades administrativas independentes ele até faz uma comparação ele deixa elas estão à descoberta à descoberta de um efetivo controle ele faz uma comparação com a legitimidade do princípio monárquico do século XIX e hoje ela é substituída por isso traz um risco ele até chama essa administração de uma administração sem cabeça e politicamente irresponsável e ainda no direito português que foi um sistema jurídico que flexibilizou algumas garantias procedimentais e que toca a sanções administrativas os autores vêm trazendo muitas preocupações porque as contra-ordenações de delito e infrações de bagatela hoje com as agências nós temos a imposição de penas pecuniárias elevadíssimas e de fortes restrições de direito e aí eu busco trazer isso ao nosso direito abordando aqui a atividade das 11 agências federais que foram criadas e trazendo algumas peculiaridades na atividade sancionadora dessas 11 agências aspecto que no presente ganha relevância é o pertinente ao veículo normativo hábil para tipificar as infrações administrativas e conseguindo culminar as sanções correspondentes daí saber se é a lei formal incluindo os atos com força de lei ou se tal pode ser também um regulamento ou seja aquele regulamento é ditado pela própria agência nos exercícios de sua competência normativa no cenário patros o cenário do direito brasileiro a importância do debate ela se eleva à medida que analisando as agências federais que estão numeradas no artigo segundo da lei 13.848 nove delas possuem a disciplina de sua função sancionatória mediante lei o ato normativo com força de lei enquanto isso duas agências ostentam competências para tipificar as condutas capazes de caracterizar infrações administrativas que se encontram no campo de sua atribuição sancionatória e de recolher multas nas quais a receita dessas multas a própria agência é favorecida com essa receita é o caso da ANEL que por força do artigo terceiro inciso 10 da lei 9.427 tem competência para fixar as multas administrativas aos concessionários permissionários e autorizatários de instalações e serviços de energia elétrica observado o limite por infração e complemento a ANEL editou uma substituição pela resolução 846 de 2019 em cujos artigos 5 a 20 são delineadas as sanções aplicáveis e as correspondentes infrações então é com base nessa resolução essa resolução é a do poder dever daquela para infligir dentre outras penalidades ou restrições de direitos tais como advertência multa embargo de obra interdição de instalações obrigações de fazer ou de não fazer suspensão temporária de participação em licitações revogação da autorização institucional de mineração a ANM a lei a lei 13.575 no seu artigo a pretexto de regulamento que está referido de forma legal que dispõe no artigo 2º deciso 29 que a agência reguladora poderá normatizar as infrações da lei o que parece permitir a delineação dos correspondentes tipos sancionatórios a questão passa a saber se insira o princípio da legalidade especialmente quanto ao seu aspecto formal que se espraia pela verificação da ocorrência de situação sob reserva legal eu penso que quem pode definir isso é o ordenamento constitucional cabe ao ordenamento constitucional definir quais as espécies normativas admitidas no sistema e qual a função de cada uma delas a construção de 1988 ao traçar o rol dos direitos e garantias fundamentais individuais destaca no artigo 5º inciso 39 que não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia com culminação ilegal eu penso que a afirmativa não malgrado dirigida literalmente ao direito criminal a este não se limita não há que se negar e isso a doutrina incisiva que os direitos fundamentais de liberdade possuem uma força expansiva circunstância que no modelo sancionatório pátrico encontra fundamento no artigo 5º da constituição ao prescrever que os direitos e garantias explicitados no texto constitucional não excluem outros direitos decorrentes do regime dos princípios por ela adotados no aspecto que nos interessa não se pode negar que a legalidade criminal é imanente e contemporânea do estado de direito o qual é perfilhado pela constituição em sua versão atual podendo-se de assumir que numa rota evolutiva é indiscutível extrair-se do mencionado princípio a sua incidência para as infrações de sanções administrativas as quais nos tempos que fluem não se limitam a reprimir ilícitos de pequena monta assiduamente representando a inflição de multas elevadíssimas e de substanciais refrições de direitos não se alegue também que a permissão do regulamento da agência na matéria estaria permitida pela existência de uma relação especial de poder eu penso que o argumento é frágil as relações administrativas especiais elas sucedem quando o administrado se encontra sob uma relação especial de dependência frente à administração o que se verifica frequentemente nas situações dos funcionários públicos os militares os presos os estudantes aqui se tem algo diferente e muito estando os limites entre os agentes regulados e agências representados por um título contratual ou não concessão permissão autorização cujos direitos e obrigações são inicialmente estabelecidos com base em lei a qual é a fonte para que o regulador possa alterar suas normas de conteúdo técnico ainda que assim não fosse tivéssemos uma indiscutível relação jurídica do desafio especial não se poderia respaldar o entendimento que afasta a reserva de lei ou de atos com força de lei para o estabelecimento de sanções a tendência atual a impregnar tais relações jurídicas a partir daquele julgado do tribunal constitucional alemão não permite a convicção de que as suas bases normativas permaneçam entregas ao domínio reservado da administração de maneira que não poderão superar a reserva legal quando assim dispuser a Constituição sendo assim ainda que se possa sustentar a presença de um vínculo da espécie não se poderá ultrapassar o discurso do artigo 5 preciso 39 da Constituição é de se enfatizar que a aceitação como válida da atribuição de competência com quanto por remissão em lei formal para que as agências criem títulos e suas respectivas penas traduz-se num quebrantamento da lealdade que deve permear entre regulador e administrado à medida que no particular das multas sendo beneficiária com a sua receita na maioria das vezes a própria agência a prática pode evidenciar que diante de uma inaudita e incomum eficiência esconda-se um desvio de finalidade mas a legalidade em matéria de sanções inclusive administrativas ela não para por aí até porque aí está só a perspectiva formal na perspectiva material nós temos a questão da tipicidade a sensibilidade a segurança jurídica nos planos de limitação da liberdade individual traduz um reclamo de uma lei anterior de uma anterior determinação normativa das condutas ilícitas e das punições correspondentes quer dizer exige a existência de uma lei de preceitos juícicos que permitam antever uma lei prévia com um grau suficiente de certeza lei certa as condutas que sejam responsabilidade do agente o professor Fábio Medina fala até que a teoria da tipicidade é um fenômeno próprio ao direito não estando necessariamente vinculado ao direito criminal motivo pelo qual os tipos adentram também no território do direito administrativo sancionador e ele aponta uma funcionalidade desses tipos como a segurança jurídica a função pedagógica de repreensão e de prevenção e aí diante disso a gente precisa ver qual seria a função do regulamento nessa questão uma primeira observação de respeito e aqui o regulamento que eu me refiro são as resoluções editadas pela agência reguladora é certo que a reserva de lei formal não exclui o emprego complementar das normas regulamentares no plano sancionado os quais podem desempenhar uma função complementar secundária e tal funcionalidade é de elevada valia no que concerna poder dever sancionador das agências principalmente pela indispensabilidade do desenvolvimento de conceitos técnicos cuja possibilidade de variação em face da evolução científica atualmente sempre veloz recomendo que não devam ser estatuzes mediante lei e sentimento estrito tanto que o dispositivo a lei espanhola 39 de 2015 ela tem um dispositivo que trata bem desse ponto mostrando em matéria sancionatória até onde pode o regulamento não poderia criar o tipo então a esse respeito é invocável por exemplo um exemplo do nosso direito relativo a ANTT sobre a extensão da tipicidade sancionatória o artigo 78 da lei 10.233 delineia como infrações o maltrato aos dispositivos de seus próprios preceitos bem assim os deveres estipulados no contrato de concessão no termo de permissão e na autorização foi com base nisso que a ANTT editou uma resolução a mencionada a própria lei da ANTT a lei 10.233 o artigo 14a impõe o dever do transportador de inscrever-se no registro nacional dos transportadores rodoviais de cargas posteriormente a ANTT editou a resolução 1737 de 2006 dispondo que o dever de informação pelo transportador no mencionado cadáculo sob toda alteração nas suas frotas pena de muro então essa matéria é de se considerar na hipótese da minha concepção que o regulamento foi além do texto legal o regulamento instituiu um tipo infracional razão pela qual se tem não somente em constitucionalidade mas no ilegalidade que dispensaria a reserva de plenário plenário por quê? porque o que a lei exige do transportador e daí poderia surgir a pena era não inscrição no dito registro e não a obrigação de que a resolução definisse como infração a obrigação de ele toda alteração na sua frota ter que fazer uma comunicação à agência se isso principalmente se isso não está nos termos da autorização da permissão da concessão e nem está nos termos da lei em segundo lugar chama-se atenção a utilização das normas em branco de nível regulamentar não se discute a possibilidade de assim proceder até porque no campo penal isso é admissível e a necessidade de normas em branco é reforçada adiante da contestação que os tipos das normas sancionadoras administrativas não são autônicos eles sempre remetem a outra norma na qual se tem uma ordem mandada ou uma proibição de cujo cumprimento nós temos o surgimento da infração a caracterização da infração administrativa contudo é preciso notar que o emprego das normas sancionadoras em branco não pode levar uma delegação tão ampla que na prática desvie o regulamento de sua função de complemento até o professor Fábio Medina fala da questão do Código Nacional de Trânsito mas aqui eu chamo como a matéria é relativa às agências eu chamo a atenção a Agência Nacional de Águas cujo o artigo 49 inciso 7 da lei 9433 ao considerar como infração o descumprimento das normas estabelecidas no regulamento no regulamento do mencionado diploma legal e das demais normas regulamentares sobre a matéria inseridas as instruções e procedimentos fixados pelos órgãos com entidades competentes é de se observar que a lei não laborou no sentido de após a descrição do núcleo de um título vou ver seu regulamento para que este a complemente principalmente em face da necessidade de adição de conceitos técnicos eu penso que aqui no caso da ANE a tipificação é defeituosa diversamente nós temos no artigo 10 inciso 6 sexto da lei 6433 que prevê que regula a atividade sancionatória hoje da alçada da ANVISA a própria lei que criou a ANVISA atribuiu a competência sancionatória da lei 6437 por quê? porque ela tem uma figura típica que diz deixar aquele que tiver o dever legal de fazê-lo de notificar doença ozonosa transmissível ao homem de acordo com o que dispõe as normas legais regulamentares exigentes aqui o tipo consistente na omissão de notificação de doença ozonosa transmissível foi da incumbência do legislador o legislador que o traçou apenas e tão somente se remeteu ao regulamento a definição das enfermidades de notificação compulsória tendo em vista seja se tratado em matéria técnica que exige uma constante atualização e ainda nessa questão da tipicidade há que se ver a culminação ainda que por lei formal de sanções pecuniárias mediante regras excessivamente abertas dos seus limites mínimo e máximo uma situação que ostenta essa peculiaridade é a do artigo 179 capítulo da lei 9.472 relativa a Anatel no artigo 179 que diz que a multa pode ser imposta poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto contra a sanção ou qualquer de suas infrações não devendo ser superior a 50 milhões de reais para cada infração cometida observa-se que o parágrafo primeiro do dispositivo apenas menciona como critério para fixação do valor da reprimenda a condição econômica do infrator juntamente com o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a necessidade da sanção de qualquer infração pode ser culminada qualquer infração das previstas na lei pode ser culminada é culminada isoladamente ou cumulativamente essa multa eu penso que essa técnica de culminar é uma sanção pecuniária que investe contra a certeza que deve ter a lei na matéria volta-se a um só tempo contra a legalidade no sentido material e de conseguir a segurança jurídica a tarefa de fixar a medida da pena que se deve ajustar a neutralidade do lei passa aí a depender do alvedrio da autoridade competente para aplicar essa ação corre-se o risco na prática da agência via se transformar via se transformar na senhora do tipo eu chamo a atenção não vou emocionar até por questão de tempo esse acordo do Tribunal Constitucional de Portugal número 547 2001 sobre a questão do mercado de capitais uma multa que oscilava entre 500 mil a 300 milhões de euros embora que a lei ela era até mais perfeita comparada com a brasileira porque ela definia objetivamente a prática de contra-ordenações consideradas muito graves aqui você tem para qualquer infração no âmbito da Anatel a possibilidade dessa multa ser aplicada isolada acumulativamente e o Tribunal Constitucional entendeu que ela portava a incompatibilidade vertical seja por maltrato ao princípio da legalidade seja por maltrato ao princípio da vedação de pena com duração ilimitada ou indefinida outro aspecto interessante e que se apresenta frequente quando se trata de torturas estatais restíveis de direito é o da proporcionalidade que é uma nota do Estado de direito eu aqui quanto as agências fiz aqui duas partes primeiro a legislação da Agência Nacional do Petróleo se nós olharmos o arquivo terceiro inciso segundo terceiro quinto sexto século oitavo nono décimo primeiro e décimo nono da lei nove mil quatro nove mil oitocentos e quarenta e sete que trata sobre a fiscalização das atividades inerentes abastecimento de combustível no território nacional você percebe pela redação constante nota e roda pé por exemplo minha preocupação com o tempo você vai ver que a relação entre o máximo combinado e o mínimo muitas vezes chega a 250 vezes é o caso dos incisos segundo e décimo primeiro sendo o mínimo já de vinte mil reais no caso duzentas vezes no caso do inciso terceiro sendo o mínimo da multa de vinte mil reais há uma distância enorme em valores elevadíssimos para essas mil e muitas vezes isso me impressionou no julgamento do tribunal da quinta região até porque a parte do administrado era representado pela defensoria pública numa questão era um micro empresário que tinha um pequeno comércio onde ele vendia gás e não observou a norma técnica e foi aplicada uma pena muito elevada então eu penso que primeiro aqui duas considerações devem ser postas a primeira delas é a questão que se torna preciso independente de uma discussão sobre a inconstitucionalidade desses tipos excessivamente abertos nos seus limites mínimo e máximo a primeira observação é que a autoridade da agência impugida de aplicar a multa venha motivar objetivamente o quanto está desproficado a motivação que também lembrou cuja importância foi lembrada há pouco pelo professor Flávio Lopes e o próprio artigo 52 inciso 2 da lei de processo educativo federal que se aplica às agências uma outra segunda questão é de que os patamares excessivamente elevados eles podem muitas vezes afetar as empresas de pequeno corte e microempreendedores e nesse ponto não se pode afastar a incidência do artigo 55 capto da lei complementar 123 para 2006 que dentro dos seus vários aspectos estabelece ser prioritariamente orientadora a fiscalização estatal em relação a tais modalidades sujeitos empresariais estabelecendo a exigência da dupla visita e o caso no tribunal desse pequeno comerciante se resolveu com base nesse argumento esse tratamento juíto que é consagrado no artigo 170 inciso 1 da construção é integrativo do acervo de direitos e garantias asseguradas ao exercício profissional da atividade empresarial de tais agências econômicas como bem explicita o artigo 55 parágrafo 8 da lei complementar e é interessante de se notar que o artigo 55 parágrafo 7 dessa lei complementar já com a redação da lei complementar 147 de 2014 prevê que a administração federal estadual distrital e municipal deverá observar o princípio do tratamento favorecido quando da fixação dos valores decorrentes de multas e demais ações de administrativa no que concerne e lógico que esse dispositivo vincula a atividade regulatória independente no que concerne o seu aspecto sancionador a questão que aqui se projeta é de saber se o conteúdo do preceito legal que estabelece que essas multas e nesse caso da ANP tem uma repercussão prática se depende de uma magnanimidade legislativa da lei da agência de assim autorizar ou se a agência poderia expedir um regulamento para tanto fixando dentro dos patamares legais os quantitativos inferiores às multas a serem aplicadas aos microempresários e aos empresas e pequenos portos a interpretação jurisprudencial caberá definir a solução eu penso que a proporcionalidade por representar critério impeditivo à imposição de acessão ou restrição do direito quando se revela inconciliável diante da correspondente situação é algo hábil para justificar essa afirmação isso contribui para que se possa admitir que o artigo 55 parágrafo 7 da lei complementar 123 barra 26 revela-se uma imposição para que a agência reduza o montante das sanções quando a agência se enquadrar na condição de microempresário ou empresário em pequeno corpo com isso é possível alvitrar intervenção corretiva do juiz em favor do particular por a matéria envolver a vinculação ao padrão de judicidade traçado legislativamente mas não para o juiz fixar seu talante montante a pena ao julgador se admissível o entendimento contra a incidência de 25% legal penso que caberá a invalidação da decisão que venha a impor a multa diante da incompletude do tipo porque se a agência não adica o regulamento particular para os microempresários e empresários em pequeno porte o pico está incompleto dentro dos limites legais obviamente a falta de adição da norma estabelecendo limites decorrentes do tratamento que fazem as luzes dos microempresários em pequeno porte e para terminar eu acentuo é indiscutível que o direito administrativo hoje em face de reclamos das nossas das novas relações sociais quebrantou alguns de seus paradigmas um dos pontos de destaque dessa evolução está na circunstância de que o cariz autoritário isolacionista que permeou a formulação do regime jurídico administrativo nas premissas do Estado do Real Direito tem perdido terreno desde a fase social intervencionista a qual talvez nós possamos ressuscitar e faça a pandemia no plano do Estado regulador subsidiário a distância de posições entre a administração e a administração ela perde ainda mais a sustenção dando lugar à participação e à colaboração destes para a tomada das decisões tendentes à satisfação do interesse público então aí há que se considerar a consensualidade no direito administrativo do funcionador e que tem uma pertinência com a regulação na atividade regulatória a exigência de uma eficiência conspira a esse favor reclamando a adoção de instrumentos eficientes expeditos prontos para a restrição de direitos de sorte a evitar atuações inadequadas e desnecessárias e no nosso sentir de reconhecer que o sistema jurídico brasileiro incorporou o paradigma da consensualidade no plano estacionatório e seja o preceito da lei da ação civil pública você pode até dizer não, mas ele é restrito tem uma aplicação restrita mas hoje o artigo 26 está ali em dimitir o professor o diploma legal a que ele se referiu e até o artigo do professor Sérgio Guerra e da Juliana Paula inclusive é decisivo que o artigo 26 ele ao permitir a facultar a administração elaborar compromissos com os administrados para a eliminação de irregularidades no conjunto das quais é possível se deslumbrar as infrações administrativas e se não bastasse já há algumas agências que tem normas nesse sentido é o caso da ANS no artigo 4 da lei 99 e 61 que fala do compromisso que o procedimento administrativo sancionatório antes da da inflição da penalidade poderá ser suspenso a fim de permitir a formalização da justa de conduta inclusive no qual o infrator se obriga a cessação da prática a corrigir as irregularidades inclusive com indenização inclusive indenização dos prejuízos por ele provocados então seja desse modo por lei específica seja por força do artigo 26 da lei é possível concluir isso que é a consensualidade encontra amparo legal no que concerne atividades sancionadoras das agências então eu quis apenas aqui enfocar algumas particularidades da competência sancionatória das nossas agências federais mas que como se trata também de princípios constitucionais isso se aplica logicamente às agências que são criadas no âmbito dos estados e dos municípios e daí eu gostaria de agradecer ao convite principalmente e a todos vocês que me ouviram muito obrigado eu que agradeço em nome de toda a organização do evento professor Edilson pela densidade com que vossa excelência tratou o tema e nos proporcionou fecundas reflexões a partir de sua exposição principalmente e faço menção a parte final sem desdouro do restante acerca da consensualidade muito obrigado agora eu passo a palavra ao professor doutor Vladimir Rocha França que é mestre em direito público pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em direito administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo atualmente sua excelência é associado do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo associado fundador do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro associado fundador e presidente do Instituto de Direito Administrativo Seabra Fagundes advogado e professor associado quatro da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte é com imenso prazer professor Vladimir que eu tenho muita admiração li muito vossa excelência escreve e que passo lhe a palavra boa tarde a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer na pessoa do professor Fabian Dinosório pelo convite esse agradecimento eu faço em nome da pessoa do professor a todas as organizações justamente para agradecer a todas as organizações que estão promovendo esse evento são também o nosso presidente de mesa o professor Wallace Martins cujos livros sempre tem local especial na minha estanta minha biblioteca e também que eu costumo recorrer nas minhas pesquisas também saúdo o professor Flaviones que conheço de textos e de suas brilhantes intervenções nos congressos do IBDA em que estivemos em conjunto e por fim saudar meu querido amigo colega professor Edilson Pereira Nobre Júnior que eu considero o melhor administrativista do estado do Rio Grande do Norte ou seja de todos nós ele é o melhor de todos nós antes era professor Raimundo Nonato mas como Deus resolveu ter um bom administrativista bom no céu aí ele resolveu deixar aqui o Edilson Nobre sem nenhuma perda sem nenhum prejuízo que essa é uma referência para mim e por fim agradecer a minha oportunidade de rever juristas com os quais eu convivi do passado como por exemplo o professor Renato Lopes Becho que foi assistente da professora Beth Carrasa Elizabeth Carrasa na PUC São Paulo disciplina Direito Constitucional Tributário também saudar o professor Luiz Alberto Gugel de Faria que agora se encontra em Brasília e também logo mais ter a oportunidade de rever meu colega de turma Rafael Munhoz de Mello que tem uma obra também muito boa sobre direito administrativo sancionador feitas essas observações uma cautela que eu procuro ter em todas as exposições que eu faço seja em eventos acadêmicos seja em sala de aula em todos os níveis possíveis lembrar que minha liberdade de expressão está garantida nos termos da medida cautelar proferida na DPF 548 e rogo a Deus para que nada do que eu diga enseje ou justifique a abertura de inquérito policial junto no Supremo Tribunal Federal com amparo na Lei de Segurança Nacional então com essas com essas digamos assim invocações eu sempre começo minhas exposições sinal dos nossos tempos mas vamos lá meu foco vai ser com relação às competências normativas das agências reguladoras em matéria de direito administrativo sancionador e aqui a gente tem que ver dois pontos a serem levados dois pontos a serem levados em consideração só um segundo primeiro a questão da origem a questão da origem da agência reguladora ou do modelo jurídico de agência reguladora só um segundo pequeno problema técnico aqui que diz respeito ao seguinte as agências reguladoras elas surgiram no contexto das reformas constitucionais e legislativas que ocorreram nos anos 1990 e 2000 justificadas e defendidas em razão de uma maior participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos na ideia de privatização de empresas estatais e na expansão da participação de entidades do chamado terceiro setor na prestação de serviços públicos e no caso brasileiro se adotou ou começou a se estabelecer agências reguladoras agências reguladoras sobre o formato de autarquias de regime especial o que no direito continental costuma-se usar a expressão pelo menos a autoridade administrativa independente agora um equívoco que eu considero comum em alguns setores da doutrina é confundir agência reguladora com regulação nem toda regulação é feita por agência reguladora e nem toda agência reguladora embora tenha o nome de agência nem toda agência embora tenha o nome de agência faça regulação eu particularmente procuro trabalhar com o conceito jurídico de regulação nos seguintes termos a regulação seria basicamente um atributo que as competências administrativas podem ter enquanto instrumentos de concretização de metas constitucionais de justiça social e metas constitucionais de justiça social elas precisam ser formalizadas estruturadas em políticas públicas em políticas públicas por exemplo ninguém nega o vasto conjunto de competências administrativas regulatórias que o ministério da economia tem e nem por isso o ministério da economia é agência reguladora e dentre essas competências regulatórias existe a questão do direito administrativo sancionador o direito administrativo sancionador na verdade é um complexo de modelos jurídicos sancionadores que integram o direito administrativo e aí por influência do pensamento do professor Miguel Reale eu tenho preferido substituir ou trabalhar com a noção de modelo jurídico ao invés de regime jurídico ser uma influência tridimensionalista mais recente digamos assim e o direito administrativo sancionador não deixa de ser um instrumento essencial para a efetividade da atuação das agências reguladoras já que cabe às agências reguladoras fiscalizar o cumprimento de deveres e obrigações dos administrados que atuam no setor regulado e aí que eu gostaria de destacar especial atenção ao artigo 3º da lei 13.848 de 2019 caput quando diz a natureza especial conferida da agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica e pela autonomia funcional bem e aí minha exposição ela vai ser focada em três pontos um eu vou tentar descrever aqui as bases da competência normativa das agências reguladoras no momento subsequente eu vou tentar expor aqui fazer algumas considerações respeito da competência sancionadora das agências reguladoras e por fim tentar apresentar um panorama das garantias fundamentais dos atos administrados em face de atos normativos vinculados ao direito administrativo sancionador é bom observar que o direito administrativo sancionador não pode ser visto como monólito na verdade o direito administrativo sancionador é um complexo de modelos jurídicos 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 sancionadores bem então nós temos a competência normativa a competência normativa é na verdade um poder ou se você preferir um direito protestativo de se inserir norma jurídica no ordenamento jurídico e para haver norma jurídica norma jurídica tem um atributo dentro do ordenamento jurídico que é o atributo da incidência e nesse ponto eu sigo a concepção pontiana de fato jurídico só agregando na incidência a necessidade da comunicação social e embora a constituição federal reconheça competências normativas à administração pública existe a garantia fundamental da legalidade administrativa também tratada aqui pelo professor Edilson Nobre que eu entendo como uma garantia fundamental individual do administrado que é aquela lição clássica que ninguém será obrigado a fazer lição clássica não preceito constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei e todo um conjunto de dispositivos que procuram estabelecer uma relação de subordinação da administração pública à lei embora a ideia de juridicidade ela tenha contribuído para se aperfeiçoar a administração pública no sentido de que a administração pública não está apenas subordinada à lei mas também à constituição e aos próprios atos normativos que lhe dita a juridicidade levada às últimas consequências pode ensejar o esvaziamento da garantia fundamental da lei já que a legalidade o processo legislativo no estado democrático de direito ele deve ser o intermediador preferencial da ponderação de interesses da sociedade e essa garantia fundamental da legalidade administrativa está segurando artigo 15 2 37 capítulo 84 4 e 6 87 parágrafo 1 e 2 ou esquecido o artigo 174 da constituição federal como agente normativo regulador da atividade econômica o estado exercerá na forma da lei repito mais uma vez na forma da lei terceira vez na forma da lei as funções de direção de fiscalização incentivo planejamento para o setor público indicativo para o setor privado e aqui que o principal instrumento da competência normativa das agências reguladoras mas não único é o regulamento que eu adoto aqui no sentido amplo como ato jurídico normativo ou seja um ato jurídico insere no sistema norma jurídica do estado da administração sujeito a técnica legislativa já que hoje nós temos outros atos normativos da administração por exemplo as súmulas administrativas e os precedentes administrativos eles não deixam de ser também meu ponto de vista atos normativos agora é interessante observar no já citado precedente do Supremo Tribunal Federal na ação direta em constitucionalidade 4874 uma frase que consta de sua emenda a função normativa das agências reguladoras não se confunde com a função regulamentadora da administração artigo 84.4 da lei maior tampouco com a figura do regulamento autônomo artigos 84 inciso 6 103b parágrafo 4º inciso 1 e artigo 237 da constituição federal antes de prosseguir deixa eu só fazer mais estabelecer só mais uma premissa não é uma premissa que eu gosto muito de admitir mas é a realidade como já dizia a Inhand você pode até ignorar a realidade mas você não tem como ignorar os efeitos de se ignorar a realidade em rigor o que você tem como constituição brasileira é um agregado formado pelos modelos jurídicos legislativos veiculados pela constituição federal e pelos modelos jurídicos jurisdicionais prescritos pelo supremo tribunal federal no exercício da jurisdição constitucional é o que nós temos realmente em termos práticos embora eu não possa me considerar um positivista realista por inteiro não há como se negar que desde a emenda constitucional número 45 a dinâmica do ordenamento jurídico brasileiro sofreu uma profunda transformação então os modelos jurídicos juridicionais sob a forma de precedentes eles acabam sendo cada vez mais decisivos afinal de contas quando pelo menos assim eu interpreto ou procuro descrever os modelos jurídicos legislativos veiculados pela constituição federal ou seja os modelos jurídicos legislativos veiculados pela constituição federal vigente eu tendo a colocar a seguinte ponderação no final vírgula salvo precedente do supremo tribunal federal em sede de jurisdição constitucional em contrário como por exemplo a construção da ideia de que os atos normativos do conselho nacional de justiça seriam regulamentos autônomos ou seja teriam fundamento direto e validade na própria constituição quando o próprio artigo 103 da constituição federal determina que esses atos normativos do CNJ eles precisam existem para instrumentalizar a lei orgânica da magistratura eu não sei com todas as venhas do mundo onde se leu que a constituição estaria otorgando competência regulamentar autônoma sem a necessidade de qualquer intermediação do poder legislativo bem um dos problemas que eu vejo na análise do alcance da competência normativa das agências reguladoras é o seguinte a legislação quando ela vai estruturar cada agência reguladora ela vai envolver a agência reguladora em vários setores da administração por exemplo quando eu tenho a administração ordenadora que vai compreender o que a gente convencionou que a gente chama de poder de polícia e os sacrifícios de direitos que envolvem aquelas relações administrativas que a gente chama de sujeição geral e também vai abranger envolve o que? a administração prestacional ou seja quando se envolve quando há discussão em torno de serviços públicos econômicos e serviços sociais em homenagem aos meus queridos colegas e amigos que gostam da matéria mas provisoriamente eu vou usar a expressão administração infraestrutural porque afinal de contas sempre se o foco foi muito no serviço público mas a obra pública e a questão de criação da infraestrutura para o desenvolvimento nacional sempre ficou em segundo plano hoje ganha maior prestígio a administração fomentadora que é típica um instrumento forte do Estado Social Intervencionista e por falta de uma expressão melhor administração empresarial estatal no que diz respeito aos monopólios e no que diz respeito às empresas estatais criadas com base no artigo 173 da Constituição Federal bem o que eu vejo é o seguinte uma coisa deve ser a dinâmica das agências reguladoras quando trata do setor privado tanto do domínio da ordem econômica como da ordem social e nesse caso a agência reguladora exerce competência de administração ordenadora nos demais campos não eu estou falando dos setores públicos tanto da ordem econômica como da ordem social e como se tratam dos setores públicos tanto da ordem econômica como da ordem social aí eu poderia se justificar uma competência normativa maior por parte da agência reguladora um dos pontos que eu considero polêmicos em torno do modelo jurídico das agências reguladoras diz respeito a sua relação com os regulamentos da administração direta porque se nós retornarmos o artigo 3º cap da lei 13 848 de 2019 diz lá que não é submetida a tutela ou subordinação hierárquica e tem autonomia do caso funcional tem autonomia funcional eu não sei se vocês tem um problema mas o meu celular de vez em quando ele gosta de entrar nas discussões sozinho sem ser chamado às vezes a gente se sente até como estivesse sendo monitorado do nada ele começa a falar digamos assim sua pesquisa sobre esse assunto foi isso que eu encontrei a respeito disso inclusive eu acho que o meu celular até fez uma pesquisa não sei porque cargas d'água por pokémon e eu não estava discutindo nada a respeito de anime japonês mas vamos lá então no sistema presidencialista de governo nós temos o presidente da reposição do poder executivo como competente para a direção superior da administração então é natural que dentro do sistema presidencialista de governo os atos normativos do chefe do poder executivo sejam hierarquicamente superiores a todos os demais atos normativos da administração pública incluindo os de administração indireta fazendo a ressalva por exemplo com relação a autonomia universitária no artigo 207 com relação àquele tripé ensino, pesquisa e extensão que está assegurado ali na constituição federal salvo precedente judicial e contrário mas e também temos a competência que os ministros que os auxiliares diretos do chefe do poder executivo tem na expedição de tem na expedição de atos normativos de atos normativos mas levando-se em consideração o artigo 3º cap da lei 13.848 presumindo-se a sua constitucionalidade e pelo que eu sabe isso não foi objeto de questionamento até o presente momento então os atos normativos das agências reguladoras não poderiam ser revogados ou revogados e nem devem ceder em face de regulamentos de face de atos normativos do chefe poder executivo ou de atos normativos do ministro de estado ou de quaisquer outros atos normativos ressalvado evidentemente se a lei tratar em contrário ou salvo-se precedente determinar o contrário mas eu acredito que é discutível que seja discutível justamente esse grau de autonomia ou de hierarquia essa ausência de hierarquia essa autonomia funcional em razão pelo menos no que diz respeito ao artigo 84 inciso 2 da constituição federal mas vamos trabalhar com a presunção da constitucionalidade das leis agora os regulamentos das agências reguladoras eles têm alguns pressupostos de validade definidos de forma relativamente inédita no direito brasileiro no artigo 4 da lei 3848 se reforça a cautela com relação a proporcionalidade e a razoabilidade que deve ser observada no exercício de competências sancionadoras da agência reguladora o mesmo também pode ser se bem que a própria lei federal de processo administrativo e um modo como a lei de introdução de nome de direito brasileiro se encontrou estruturada praticamente já impõe isso para já impõe isso para a agência reguladora um ponto importante que a gente não pode perder de vista é a questão da motivação como requisito como aspecto pertente a formalização dos atos normativos das agências reguladoras então há exigência legal de que os atos normativos das agências reguladoras eles sejam fundamentados eles sejam motivados que isso não deixe de servir de um contraponto para os riscos do arbítrio administrativo em sede de agência reguladora que também o professor Dilson Nobre colocou há pouco tempo também existe uma preocupação muito grande na lei 3848 com a publicidade e que é um instrumento que a gente precisa aprofundar a discussão é o uso da análise de impacto regulatório que é requisito procedimental dispensar para a validade de atos normativos das agências reguladoras no direito administrativo sancionador justamente para reduzir aí recorro mais uma vez as lições do professor Dilson Nobre para reduzir esse espaço de arbítrio que tem sido colocado que tem sido aberto em diplomas legais excessivamente vagos excessivamente ambíguos e por que não dizer omissivos em se tratando em se tratando de sancionistas de direito administrativo sancionador de competência da agência outro pressuposto de validade também bem específico da agência é a questão da colegialidade afinal de contas se impõe que as direções das agências reguladoras sejam compostas por órgãos colegiados e também a participação popular que eu acredito que deva ser empregada pelo menos quando a lei não for obrigada mas é conveniente quando se tratar de atos normativos sancionadores que disponham sobre que estabeleçam o modelo jurídico sancionador bem o modelo jurídico administrativo sancionador ele é importantíssimo para fiscalização de competência da agência reguladora porque afinal de contas fiscalização sem sanção é conselho então você não teria você teria uma baixa efetividade com relação a isso sem prejuízo da ideia mais do que justificada à luz da razoabilidade e da própria eficiência administrativa que a fiscalização deve ter um caráter pedagógico justamente para se prevenir demandas desnecessárias conflitos desnecessários entre a administração e administrado agora quando se trata de competência sancionatória é claro que eu estou diante da questão do fenômeno do fato ilícito administrativo recorrendo-se mais uma vez a Pontes de Miranda eu identifico duas espécies de fatos ilícitos administrativos o ato ilícito administrativo onde se exige um suporte fático a voluntariedade da conduta e aí em homenagem ao finalismo jurídico tem que ser contudo uma conduta típica antijurídica e culpável e eu tenho o fato ato fato ilícito administrativo também me socorrendo das lições de Pontes de Miranda ou seja aquela conduta aquela conduta antijurídica mas para ver incidência da norma jurídica sancionadora não se faz necessário investigar a voluntariedade da conduta no painel que nos antecedeu aqui em matéria tributária implicitamente estava havendo discussão se no direito administrativo sancionador no campo da tributação eu estaria diante de um ato ilícito ou de um ato fato ilícito e as sanções administrativas a gente não pode perder de vista e nesse ponto eu devo muito ao professor Fábio Medinosório e aos trabalhos dele a gente tem que levar em consideração o bem jurídico que justifica a existência do modelo jurídico administrativo sancionador de modelo jurídico sancionador então não basta que a sanção seja de competência de uma autoridade administrativa para que ela seja uma sanção administrativa nós temos por exemplo no caso a lei de improbidade administrativa que é campo do direito administrativo o próprio a Constituição Federal separa o ato de improbidade administrativa do ilícito penal para fim de tratamento normativo e daí eu identificar a existência de duas classes de sanções administrativas as sanções administrativas em sentido estrito que são justamente aquelas de competência do Estado de administração e as sanções judiciais administrativas que são aquelas de competência do Estado de judição que é o que vai acontecer por exemplo na lei de improbidade administrativa e caminhando para o final quais seriam as garantias fundamentais dos administrados em face de regulamentos sancionadores das agências reguladoras bem todo e qualquer regulamento da agência reguladora tem que ter uma relação de subordinação e independência em face da lei ou seja havendo descompasso entre um ato normativo da agência reguladora entre uma norma veiculada por regulamento da agência reguladora e uma norma veiculada por lei deve prevalecer naturalmente a norma veiculada por lei e só há espaço para competência normativa da agência reguladora se a lei assim outorgar se a lei assim outorgar em se tratando de matéria pertinente à administração ordenadora os regulamentos das agências reguladoras inclusive em especial em matéria de direito administrativo sancionador devem ter os mesmos limites dos chamados regulamentos de execução usando a lição que a gente que a gente ainda usa até hoje em se tratando de administração ordenadora agora em se tratando dos demais setores da atividade administrativa a gente tem que levar em consideração que os limites próprios dos chamados regulamentos autorizados mas com a cautela já já levantada pelo nosso mestre e orientador em comum professor Edilson professor Francisco Cavalcante de que as leis que tratam de agência reguladora precisam ter uma densidade normativa mínima porque do contrário você abre espaço para o arbítrio o problema que o professor Edilson colocou ou seja de você ter praticamente uma uma dosimetria não ter digamos assim parâmetros para dosimetria ou seja você ter espaços largos demais entre a sanção mínima e a sanção máxima especialmente em matéria pecuniária não satisfaz esse grau de densidade mínima normativa mínima agora qual é o grau de densidade normativa ideal é um desafio para todas nós para todos nós mas eu acredito que a gente pode em algumas situações identificar claramente casos em que a lei não tem densidade normativa alguma não tem cabimento a multa sair de 50 a 50 milhões por mais que se procure estabelecer critérios então é preciso que haja um espaçamento até para dar mais segurança ao administrado contudo contudo se o supremo tribunal federal no exercício da jurisdição constitucional estabelecer precedente que pode regulamento autônomo paciência vai estar em vigor e por que que eu alerto a respeito disso porque o supremo tribunal federal no julgamento da ADPF 811 recentíssimo criou um novo nova espécie de regulamento autônomo que é o decreto executivo estadual e municipal fundado diretamente no artigo 23 inciso 2 da constituição federal em situações de emergência sanitária sem necessidade de intervenção do legislador até você pode observar que muitas competências administrativas sancionatórias elas foram estabelecidas por via de decretos estaduais e municipais aqui no estado Rio Grande do Norte havia um decreto o decreto ou o decreto estabeleceu a existência de sanções e jogou a definição dos tipos infracionais e das sanções para uma portaria da Secretaria de Saúde da Secretaria de Saúde salvo engano ou Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social não estou lembrado exatamente mas remeteu para uma Secretaria do Estado ou seja de um ato normativo não do chefe poder executivo mas de auxiliar direto para dispor sobre essa matéria então eu não vejo digamos assim diante desse precedente se por exemplo se reconhecesse a uma agência reguladora do peso da Anvisa em situação de emergência sanitária o espaço para regulamento autônomo e temos outro ponto a ser levado em consideração existe uma tendência jurisprudencial pelo menos assim em que quando o poder judiciário entende que se trata de norma estritamente técnica então não haveria maiores problemas aí eu volto àquela frase que a função normativa da agência reguladora não se confunde com a função regulamentadora do chefe regulamentadora 84 4 e 6 nem com regulamento autônomo naqueles casos que ela indica inclusive colocou lá as competências do ministério hoje da economia em matéria eu acho que de comércio exterior alguma coisa assim artigo 237 da constituição federal então abriu-se espaço para se estabelecer isso eu não estou discutindo ressalto e advirto a conveniência oportunidade e a justiça ou se o conteúdo dos decretos executivos municipais e estaduais em sede de pandemia eles são exigíveis ou não eu estou discutindo a matéria à luz da garantia fundamental da legalidade administrativa se aquelas se essas restrições fossem veiculadas por lei eu entendo que seriam de constitucionalidade duvidosa o nosso foco aqui é abriu-se um precedente para isso ou seja em situações emergenciais a agência reguladora poderia ter essa capacidade espaço para o regulamento autônomo um desafio na matéria o que diz respeito à tipicidade até porque os tipos do direito administrativo sancionador em razão da celeridade tecnodado a celeridade as transformações técnico-científicas eles precisam ser abertos mas não significam dizer que eles precisam ser tão abertos mas tão abertos tão abertos que não praticamente representem nada a lei ela pode estabelecer do meu ponto de vista parâmetros para uma discricionariedade técnica por exemplo no que diz respeito aos equipamentos de segurança e aí entraria um regulamento da agência reguladora para dizer quais são os equipamentos de segurança que devem ser colocados mas de forma arbitrária não tem que ter análise de impacto regulatório e análise de impacto regulatório pressupõe o que? análise dos efeitos socioeconômicos pretendidos ponderação a respeito dos efeitos socioeconômicos dos riscos socioeconômicos daquela normatização se por exemplo vai se estabelecer para usar a expressão importada dos nossos amigos tributaristas um novo dever instrumental para o cumprimento de um condicionamento de direito de um condicionamento de direito ou para a expedição de um ato administrativo ampliativo ou um ato de liberação de atividade econômica para usar a lei de liberdade econômica é preciso que haja uma análise de impacto regulatório porque afinal de contas quando uma agência reguladora aumenta o conjunto de deveres instrumentais dos agentes do setor regulado independentemente de ser de administração ordenadora ou das outras esferas das outras manifestações de atividade administrativa isso vai ter um efeito uma consequência então não se pode confundir análise de impacto regulatório com efeitos ou consequências jurídicas nisso nós somos todos habilitados sabe o que é obrigatório proibido permitido fazer um juízo a respeito da validade ou ilicitude de uma conduta ou ato outra coisa é fazer análise ou seja tudo bem se pretende estabelecer uma nova obrigação para o administrado mas se ao se estabelecer uma nova obrigação para o administrado se ela for descumprida você está ampliando a competência sancionadora porque afinal de contas se descumprir aquilo ali a agência reguladora ela vai ter que ter uma competência para garantir a efetividade daquilo porque do contrário vira só conceito ou para ser o mais digamos assim generoso obrigação natural e outro e nesse caso nesse caso eu entendo que haja um espaço para discricionariedade técnica quando há uma controvérsia técnico-científica sobre matéria o mesmo vale com relação a conceitos jurídicos fluidos então um exemplo que eu gosto muito de usar quanto ao risco da lei ser muito exaustiva na definição de aspectos técnicos-científicos é aqui do Rio Grande do Norte havia uma lei chamada código de incêndio e pânico que era o parâmetro legislativo era o parâmetro legislativo para o corpo de bombeiros militares fazer o exercício de poder de polícia em matéria de incêndio e pânico qual é o problema a lei era muito detalhada e a lei envelheceu então isso acaba chegando gerando constrangimentos como o empreendedor todo animado contratou uma grande boa assessoria apresenta um projeto imobiliário com o que existe de melhor em matéria de incêndio e pânico chega com a autoridade de polícia administrativa no corpo de bombeiros militares e ele responde o seguinte eu tenho certeza que o seu projeto é um projeto excelente o que os equipamentos que você está aqui apresentando no seu projeto são os mais modernos que existem hoje entretanto por força dessa lei eu vou ter que dizer a você que você tira equipamento XYZ e coloque outro mais velho porque senão eu não vou ter como aprovar não vou poder liberar seu empreendimento econômico mas também não pode ser a ponto de você criar monstrengos ou exigências que não tem qualquer relação e aí nesse caso o caminho ou a melhor garantia é justamente aonde na análise de impacto regulatório na participação popular também em matéria de direito administrativo sancionador entretanto o STF na AD 493 ela ele 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 alerta um precedente também alerta que as competências legislativas dos entes federativos têm que ser observadas até porque não raro às vezes você pode ter conflitos entre atos normativos de agências reguladoras com leis municipais com leis municipais ou com leis estaduais e claro que com repercussão para o administrado porque afinal de contas se ele descumprir um dever jurídico que foi instituído por ato normativo da agência reguladora independentemente de sua constitucionalidade ou legalidade ele vai ter que cumprir aquele ato normativo sobre pena de sofrer sanções que o ordenamento jurídico assegura a agência bem tem outros dois pontos que são relevantes ou seja mesmo naquelas hipóteses nas quais se reconheça legitimidade para a agência reguladora por via de regulamento estabelecer ilícito administrativo fato ilícito administrativo e correspondente sanção administrativa tem que se observar a anterioridade da norma jurídica sancionadora ou seja o artigo 5º inciso 39 se aplicando nos termos parágrafo 2º da constituição federal ao direito administrativo sancionador que o professor Ederson também já colocou aqui e também se reconhecer a garantia da irretroatividade da norma jurídica sancionadora salvo para beneficiar o acusado nos termos do artigo 5º inciso 40 conjugado com parágrafo 2º eu entendo que quando a gente lê as garantias penais nós temos que ler esses enunciados constitucionais fazendo algumas trocas não há crime sem prévio não há crime sem prévio a lei nem sanção sem prévio cominação legal eu diria não há ilícito administrativo sem lei anterior que o defina norma administrativa que lei norma jurídica que defina nem sanção sem cominação normativa anterior e o mesmo vale com relação à retroatividade mais uma vez eu ressalto a importância do devido processo legal na exercício competência normativa de agência reguladora em matéria sancionadora tem que se fazer também análise de impacto regulatório e conforme as circunstâncias tem que se também assegurar a participação popular por fim para não abusar mais aqui da paciência de todos da nossa ilustre assistência digital remota a motivação ela abre um ele abre mais torna o ato normativo da agência reguladora mais vulnerável ao controle porque por exemplo no controle de constitucionalidade de lei a discussão em torno dos pressupostos de fato da lei não é tão tem resistências e no controle do ato normativo e da agência reguladora uma vez que a lei exige a motivação isso abre mais espaço para você fazer a invalidação do ato normativo da agência reguladora por vício quanto ao motivo ou seja se houver a demonstração da inexistência dos pressupostos de fato indicados pela na fundamentação do ato normativo da agência reguladora você poderia invalidá-lo por vício quanto ao motivo e com relação a forma também porque afinal de contas se eu tiver um ato normativo de agência reguladora não fundamentado então isso pode ser discutido agora se é nulidade ou anulabilidade aí a gente seria um outro campo de discussão pelo menos com relação a simples ausência da motivação com relação ao vício quanto ao motivo eu colocaria sem sombra de dúvida como situação de nulidade e por fim a gente não pode perder de vista a norma do artigo a norma veiculada pelo artigo 30 da lei de introdução reformada as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas inclusive o meio de regulamento sumas administrativas e respostas às consultas então os regulamentos das agências reguladoras elas devem ser estruturados de forma compatível com o devido processo legal elas devem reduzir ao máximo possível o espaço eu não diria nem de discricionariedade mas assim de arbitrariedade mesmo que a lei acaba abrindo para agências reguladoras eram essas observações que eu tinha para compartilhar aqui compartilhar aqui a todos mais uma vez eu manifesto minha alegria pela oportunidade que me foi concedida aqui e desejo a todos que nós possamos escapar o melhor possível dessa pandemia e que nós possamos voltar ao velho estilo de encontros presenciais onde a gente possa justamente debater com mais tranquilidade sem o suspense da conexão sem o suspense do meu vizinho aqui que está fazendo uma reforma inclusive eu dei aulas pela manhã com a furadeira na minha porta então falando sobre ato administrativo motivo e motivação com a furadeira eu descobri nesse período de pandemia que eu devo ter alguma coisa de monge budista ou de monge tibetano para conseguir raciocinar com a furadeira do meu lado muito obrigado e desejo saúde e paz a todos eu que agradeço ao professor Vladimir é sempre uma honra ouvi-lo com uma abordagem tão profunda que não faz refletir muito principalmente que a vossa excelência tratou sobre esse novo direito será novo direito administrativo pós-pandemia quando ressalta os regulamentos de emergência ou autorizados em geral bom eu quero então ao encerrar esse painel agradecer a gentileza das entidades organizadoras e em especial do professor Fábio Medino Osório meu particular amigo pelo convite para participar deste painel e assiná-lo a pedido ainda da organização que o próximo painel se iniciará às 14 horas e 30 minutos após o intervalo quando nós teremos o debate sobre direito administrativo sancionador e consensualidade mediado pelo professor Calil Simão com a participação dos professores José Roberto Pimenta de Oliveira Alice Voronoff e Rafael Munhoz de Melo muito obrigado a todos tenham uma boa tarde obrigado obrigado